Bem-vindo à Academia PT. É aqui que se constroem as bases para o futuro. Daqui saem os futuros responsáveis por ligar todos os dispositivos, todas as casas e empresas. Os operacionais que levam tecnologia e inovação a todas as portas e abrem novas janelas de oportunidade. Daqui saem equipas multidisciplinares com uma missão comum. Construir um país mais desenvolvido, competitivo e moderno. Juntos, vamos ligar os portugueses ao mundo. Juntos, vamos ligar Portugal ao futuro.